O Larissa é bonita, peço, né? Vou pegar o nome de vocês Olá Querem botar o nome na caixa de vocês? Dona Nilsa quer botar o nome, viu? Então vamos botar Senta, seu Jorge Beijei Tem alguém Tem alguém que não vê E vocês pensam assim Poxa, eu queria levar uma caixinha Porque tem caixinha sobrando, não tem gente? Tem A gente pode decorar Ela se fazia do que alguém Ela também toma medicação Pronto A gente vai ajudar a decorar a Viana também Tudo coloca na disposição Sou péssimo, mas Eu vou chamar de Eu vou chamar de Você vem Eu vou chamar de Eu vou chamar de Obrigado.